A palestra será proferida pelo Sr. José Nunes de Almeida, Diretor Institucional e de Comunicação da Coelci, sobre o tema Experiência da Coelci em relação à Segurança do Trabalho. Formada em Engenharia Elétrica pela Federal do Ceará, possui cursos de especialização STC Executivo, Engenharia e Gestão na Fundação Dom Cabral, na Northwestern University e Escola de Engenharia de Itajubá. Convidamos para a sua palestra o Sr. José Nunes de Almeida. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Coelce e da Enel, agradecer o convite da Anel e parabenizar também pela realização do evento. E agradecer a presença dos que estão aqui bravamente nesse horário de duas da tarde, agradecendo jamais ainda se a gente resistir à tentação do cochilo, que nesse horário é difícil resistir. Aqui só, eu sei que a grande maioria conhece, as empresas são muito conhecidas, mas como tem novos agentes que entram no setor, é um overview do que a Coelce. A Coelce tem uma concessão de... Todo o estado do Ceará é a única concessionária do Ceará, são 148 mil quilômetros quadrados, tem 1.206 empregados próprios e 5.258 parceiros. Aqui já nos dá uma ideia de que é uma empresa que tem um nível de terceirização elevado. Já foi maior quando nós tínhamos uma expansão mais acelerada com o processo de universalização. A gente já teve a satisfação de estar por mais de uma ocasião em eventos de melhores empresas, em vários segmentos, e onde nós éramos uma empresa que tínhamos basicamente 80% de mão de obra terceirizada, e a outra empresa, co-irmã nossa, na realidade co-irmã não, mas empresa do grupo, empresa do setor, tinha o inverso. Então, a minha conclusão nesses 36 anos de gestão e de trabalho em concessionária é que isso não é determinante para o sucesso ou insucesso, para ser exemplo ou não ser exemplo de empresa. Eu acho que tem muitos outros fatores, além da primarização e da terceirização. Clientes, 3.3 milhões de clientes, e equipe de segurança de 18 pessoas. A gente é uma empresa do grupo Enel, pertencente ao grupo Enel, no Brasil, Endesa Brasil, que congrega com a Elce, a Ampla, no interior do Rio de Janeiro, 66 municípios do interior do Rio, algumas geradoras, uma hidrelétrica em Cachoeira Dourada e uma termoelétrica no Ceará, e a empresa de interconexão com a Argentina, que é a SEM, e tem também a empresa de serviços. Aqui um pouco o nosso quadro, o que nos retrata com relação à segurança do trabalho. Aí a gente tem um ano de 2008, com 58 acidentes, 2009, 2008 nós estruturamos um programa, que nós vamos falar, nós vamos nos ater basicamente a esse programa, que é o Saber Viver. Na realidade, nós contratamos a Manaquei, lá o professor Aska Motomura, esteve conosco durante algum tempo, e fez um trabalho partindo da base, assim, muito na base. Eu, um dos presentes, fez a colocação da dificuldade que tem, às vezes, o gestor, para conhecer a realidade da base. E esse trabalho tinha esse objetivo, realmente, de chegar o que é que está ocorrendo em campo, lá nos rincões do Ceará, onde muitas vezes você não tem, ou não tinha, porque hoje nós temos, hoje, como constatar, como acompanhar, mas naquela época não tínhamos. Aí, quando a gente chega no ano de 2010, a gente diz, poxa, subiu o número de acidentes. Caiu, nos animou aí nos dois primeiros anos, e depois voltou a subir aqui. Isso é comum quando você inicia, assim, um programa de gestão mais minucioso, porque no início você tem acidentes não registrados, essa é a verdade. Então, quando você passa a registrar tudo, e aí precisa ter, né, enfrentar a realidade. Então, subiu, depois tivemos uma grande queda, né, com a consolidação do programa, e hoje a gente tem tido uma queda já consistente, cada vez mais difícil essa redução, mas o resultado aqui, para dar uma ideia de como é que está, digamos assim, hoje, né, se a gente pegar até junho, 2013 para 2014, a gente tem uma redução ainda bastante significativa. Entendemos que temos potencial para continuar reduzindo. Aí uma amostra do que foi 2010 para 2013. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns pontos. Eu não sei quem controla o horário. Como é meia hora, se alguém puder me dar uma sinalizaçãozinha de 20 minutos. Uns 10 minutos antes, não 5 só. Aqui, essa curva de Bradley, nós utilizamos bastante, e achamos que ela é importante, principalmente quando se está formatando um programa de segurança. Então, mostra muito aqui como é que se comporta a taxa de acidente, com a reação organizacional, a gestão organizacional, e o comportamento das pessoas. Então, se a gente for olhar aqui, normalmente, quando a situação é crítica, você tem uma atitude de gestão muito reativa. Normalmente, aqui, a segurança é um problema do órgão de segurança, do técnico de segurança, do gestor da segurança, e você tem o instinto natural de sobrevivência prevalecendo. Depois, você passa aqui para um estágio de dependência, com muita supervisão e com ações, normalmente, ações repressoras. O cara está agindo com segurança, por medo, baseado na coação. Não é que a gente não use disciplina e não use ações duras em outros estágios. Nós nos colocamos hoje nesse estágio, é um estágio de internalização, e buscamos, achamos que temos algo ainda que está aqui. E assim como já temos também alguma coisa aqui no estágio de interdependência, onde o foco é muito assim, o grupo, o foco, o cara, você cuida além de si. Eu costumo dar um exemplo, e no interior do Ceará tem uma imagem, eu costumo dizer que o entorno joga contra a segurança. Os exemplos que se vê na rua, normalmente, são exemplos de antissegurança. E lá no Ceará, eu digo que quando você passar e ver uma equipe trabalhando, se ela estiver toda equipada, trabalhando direitinho, ela trabalha no setor elétrico. E há uma distância enorme das que trabalham em outros setores. E aqui, nesse estágio, mas a imagem do interior é a seguinte, você tem uma moto e tem um motoqueiro sem nada, sem capacete, normalmente, de calção. A esposa grávida na garupa, isso mostra que há uma total falta de consciência, quer dizer, não é um atentado por falta de consciência. E muitas vezes, uma criança entre eles e a esposa. São as três. Essa imagem é super comum. E a imagem do motoqueiro, que não usa o capacete, essa é comum demais. Nesse estágio, a gente diz que o nosso motociclista, e nós temos muitos motociclistas, ele se preocupa com o colega, com o não uso do colega. Não só em usar, mas em fazer com que o colega também utilize. Passando aí para nós, essa pirâmide de Frank Beard, eu acho que o César comentou algo que a gente vai falar ali na frente também, que é lá da gestão da segurança, lá daquele método canadense. Mas ela nos intrigou muito. Porque nós quebramos muito cabeça aqui. Qual é a tese aqui? A tese é a seguinte, se você tem comportamentos fora do padrão, e condições fora de padrão, para cada 30 mil, você vai gerar 3 mil quase acidentes. 3 mil incidentes. 300 acidentes leves, 30 acidentes graves, e terão a morte. Terão um acidente fatal. E a tese é que você trabalhando nessa grande base, você evita o acidente fatal. Só que no setor elétrico, isso não se comporta em função da presença permanente do risco, o comportamento não é exatamente assim. Você, muitas vezes, você trabalha aqui, nesse volume, reduz isso aqui significativamente, e tem um acidente fatal e tem um acidente grave. E tem um estudo desse cidadão, Ivan Desrocas, que ele criou esse método, o César estava me falando ali rapidamente desse método, de gestão do risco, e ele mostra isso aqui. Ele mostra, na realidade, que você tem uma presença do risco, que você reduzindo a base, você não assegura que não ocorrerá o acidente grave ou fatal, mas que você tem métodos de trabalhar nessa região, de focar nessa região, não ficar trabalhando só na base, na expectativa de reduzir o acidente grave ou fatal. Vamos aqui para a nossa trajetória. O nosso programa, o Saber Ver, ele tem quatro pilares, quatro pilares fortes, que trabalhamos neles, que é a fiscalização, nós não reduzimos a fiscalização no decorrer do programa, a prevenção, o treinamento e a sensibilização. Como ele foi instituído? E aqui vem o tema de realmente conhecer o que se passa na base. A gente teve lá a parceria com a Manaquê e outras empresas tiveram parceria com eles no tema da segurança. Eles tinham feito um trabalho para a Petrobras também. E eles foram a campo, inicialmente filmaram, tiveram várias entrevistas com líderes, com eletricistas, e filmaram e gravaram muitos depoimentos de eletricistas, e filmaram as condições de trabalho do eletricista, que no campo, normalmente, é bem pior do que a gente imagina. E eles tinham condição de colocar esse filme em todos os níveis da organização, esses filmes. Então, foram 33 horas de gravação, em condição de terreno, com os colaboradores, e se formou também alguns consultores para as reuniões estratégicas que se tinham. Em função disso, se definiu uma série de princípios, que nós chamamos de princípios do saber viver. Isso teve um momento que eram 50 princípios, depois eram 40 princípios, no final, nós consolidamos 12 princípios. E aqui tem algumas coisas, aqui numa condição insegura, aqui tem algumas coisas interessantes. O primeiro, sem dúvida, o princípio de respeito à vida. Põe a vida sempre em primeiro lugar, busque estar o tempo todo em seu melhor estado. Isso é importante para o eletricista, que muitas vezes tem um final de semana, onde ele sai... É muito comum você falar nos acidentes, na condição de pressão, na condição de cansaço, mas as segundas-feiras, tem uma condição de cansaço, em função do final de semana também. E se não houver uma consciência, esse cansaço, ele também traz uma condição de acidente. E nesses princípios, tem vários que tiveram, assim, uma grande dificuldade. Esse aqui é um deles. Exercite e respeite o direito de recusar sempre que necessário. Esse direito de recusa, ele era pregado por todos nós, e ele é comum em todas as empresas, que qualquer eletricista, não se encontrando em condição, pode recusar o seu trabalho. Ele pode dizer, não, não vou fazer, não tenho condição de fazer. Ou por não se achar capacitado, ou por não ter a condição de segurança adequada. Só que, na maioria das vezes, isso não é praticado. E não é praticado por vários fatores. Tem fatores, digamos assim, às vezes até pessoais. Dizer, não, não vou fazer, mas vem outro e faz. Então eu tenho que fazer. E isso foi um dos princípios que foi bastante discutido. E o que nós fizemos foi formar construtores internos para fazer exercícios sobre esses princípios do saber viver. E esse aqui era um deles, que era bastante focado. Porque o que nós constatamos é que a gente assegurava esse direito de recusa, mas ele, na prática, ele não era praticado. Ele acabava fazendo, independente de ter, de estar seguro, de sentir-se seguro e estar em uma condição segura ou não. Seja exemplo de profissional coerente, faça o que diz, seja um profissional completo, que sempre tem, enquanto fator humano, em tudo o que faz. Respeite seus limites e os limites dos outros. Esteja sempre alerta e preocupado para enfrentar os imprevistos que acontecem. A gente sabe que no campo acontece muito imprevisto. Não adianta pensar que vai estar tudo perfeitozinho, que não vai. Trate todas as... Esteja sempre alerta. Trate todas as pessoas com justiça, educação e respeito e assegure que faça o mesmo consigo, com você, e seja exemplo de otimismo por onde passar. Esse aqui é outro, que também a relação com o gestor, a relação com o gestor, muitas vezes, é bastante comentada e criticada pelos eletricistas. E aqui a adesão de toda a organização, na verdade, as duas empresas, a empresa do Ceará e do Rio, tanto próprios... Outro aspecto é o seguinte, esse programa, ele não fez distinção entre próprios e parceiros. Aí a gente já tinha superado aquele estágio de que nós tínhamos determinadas... determinadas condições de gestão e de segurança e os parceiros tinham outras. Então a gente buscou aproximar a gestão que tem a empresa parceira com relação à segurança e a gestão que nós próprios tínhamos. Esse programa, ele era abrangente também às empresas parceiras. Tem sido abrangente às empresas parceiras. Aqui um pouco as condições de trabalho, aqui a formação dos multiplicadores, 300 multiplicadores para discutir, para conversar sobre aqueles princípios que foram inicialmente definidos. Aqui, para ter uma ideia ainda de volume, e nós tínhamos aqui um roadshow que nós saímos todos os gestores da empresa nas regionais. Aqui houve uma presença muito grande nas regionais. E aqui é uma imagem de um rodeio. O rodeio hoje é comum no setor elétrico. Rodeio de eletricistas. Baseado na história do rodeio, dos piões, a gente faz um rodeio focado nas tarefas do eletricista, com toda aquela parte emocional e emblemática que tem o rodeio, e a gente agregou dentro do rodeio a condição de segurança. A premissa das tarefas não era a realização mais rápida. É lógico que a realização mais rápida ela pontua, mas ela só pontua se feita com todos os requisitos de segurança. Porque esse também é um problema que a gente tem. Muitas vezes é colocado que a segurança é improdutiva. E na realidade não é. A segurança é mais produtiva do que a não segurança. Mas é muito alegada essa bandeira da improdutividade, ou conflito produtividade e segurança. Quer dizer, fazer, ter uma elevada produção só vale se for com segurança. Se não, tem perna curta e por pouco tempo acaba gerando uma improdutividade maior ainda. um pouco aqui para ter noção com a parte de fiscalização. É um daqueles pilares que eu havia colocado. A gente tem 27.396 inspeções de campo desde 2007 acumulado. Tem um cadastro ativo de eletricistas, que é outro tema que cada vez é mais importante você ter o cadastro do eletricista. Do eletricista das suas empresas parceiras. Evidências fotográficas em inspeções e pau. Esse pau é um indicador criado baseado na prevenção, não é de acidente, é de condição, é de incidente, de condição propensa a acidente e as empresas elas são pontuadas e segmentadas por faixa. as empresas parceiras que eu estou colocando, empresas que nos prestam serviço. E normalmente elas têm um planozinho de trabalho e um tempo quando está em uma faixa crítica. O inspetor no início tinha dificuldade de localizar a viatura, se você está fazendo uma inspeção ou está fazendo uma fiscalização e para localizar a turma você tem que procurar saber dele onde ele está, a inspeção já se torna pela metade na minha opinião com relação à segurança. Esse é um tema que tem nos ajudado bastante, que são as câmaras veiculares. Nós temos hoje basicamente a gente está chegando ao ponto de que todo o trabalho nosso ele só está executado se ele estiver filmado. porque todos os veículos possuem câmeras e com isso você tem uma condição de gestão muito melhor. Nós vamos ver aí na frente. Agora, essa filmagem ela passa por uma análise. Você tem a gravação, tem o monitoramento, tem feedback para as pessoas que por acaso estão incorrendo em falhas de segurança e tem apresentações e tem como é um sistema que precisa ter gestão, tem um PDCA em cima do que pode ser melhorado. nós nós temos a cultura de fazer em todas as empresas do grupo se parar um dia por mês duas horas por mês na realidade e se mostrar o resultado do mês. Nesse resultado do mês normalmente as pessoas as equipes tem alguns temas que são digamos assim evidenciados por incrível que pareça se é o tempo que eu levei ou é o que falta minha filha? falta 10 mas é o seguinte então aqui o que nós fazemos quando a gente para a empresa para mostrar resultado a gente mostra dois vídeos um de uma boa ação que foi filmada e um de uma má ação que foi filmada em campo que é esse videozinho aqui do bola cheia e bola murcha tem um endereço aí no youtube e lá deve ter outros deixa localiza ele aqui para mim é pode ser só um minuto esse vídeo eu acho até que alguns dos senhores já viram esse vídeo é uma uma intervenção em um medidor você vê que a área está delimitada eles estão todos equipados tem protetor facial tem tudo e você vai ver o que e Agora ok Pode, pode, pode Isso foi Isso é uma filmagem De uma ação Que aconteceu Nesse mesmo local A gente teve a ação de uma outra equipe Que vai Fazer a intervenção E que retira o protetor facial Essa equipe não teve problema nenhum Não teve, não aconteceu nada Teve Para a dimensão do acidente Algo assim Não teve queimadura nem de primeiro, segundo Nem de terceiro Ok Você vê que está Está com o protetor facial levantado Quer dizer Aquela mesmo Aquele mesmo Aquele mesmo Aquele mesmo incidente Pode voltar para lá Aquele mesmo incidente Ocorrendo com essa outra equipe Sem dúvida Teria uma consequência Muito mais grave Mas pode Pode voltar lá Para a apresentação Pode voltar para lá Sim Bom Dando continuidade aqui A gente tem Uma Uma sistemática De no local do trabalho Quando surgiu isso aqui Nós achávamos que o eletricista Não faria E que a turma de De campo Teria muita dificuldade em fazer Ele usa um flip sharp E faz uma análise Zinha rápida Do local E das condições de trabalho Que é a análise Para eliminar de risco Isso eles penduram No caminhão Penduram Na viatura Em que Estão trabalhando E hoje É comum Já é totalmente Internalizado Sistema de habilitação Sem dúvida nenhuma NR10 NR35 Trabalho Com eletricidade Trabalho em altura Auditores Pré-qualificado Pré-qualificação Avaliação De sistema Outra coisa Que a gente passou A utilizar Foi A exigência De que Para prestar serviço Para a gente Tem que ter A OUSAS 18001 Isso no início Também Houve uma reação Enorme das empresas Mas hoje Qualquer empresa Que presta serviço Para o grupo Para a Endesa Brasil Tem que possuir OUSAS 18001 Certificação Dos sistemas OUSAS Gerenciamento De frota Veicular Isso aqui eu acho Que hoje A maior parte Das empresas Utilizam Comitê mensais De segurança Com a direção Da empresa E a direção Do grupo No Brasil Encontro mensais De segurança Com empresas Contratadas Café da manhã Normalmente Aqui com Com o presidente Diretoria Incentivo Hoje a gente tem Várias empresas Prestadoras de serviço Participando de Great Place De exame Das 100 melhores Para trabalhar No caso da Great Place As 150 melhores Para trabalhar Na realidade A tese É um pouco o seguinte Você não é bom Só em um segmento Isso é muito raro Você ser excelente E ser benchmark Em um segmento Então normalmente Quando você tem Um resultado bom Em segurança Qualidade de serviço Acompanha É um ambiente bom Para se trabalhar Você junta As condições Temos uma premiação Mensal Dos parceiros Premiação ímpar E temos trabalhado Muito com cartilhas De prevenção Cartilhazinha De prevenção Capacitação Dos gestores Dos gestores De campo Tanto próprios Como parceiros Treinamento Para motociclistas Um treinamento Off road Para motociclistas E Nós utilizamos Moto Você hoje Atender Em grandes centros Urbanos Nós temos Duas áreas Assim bem críticas Uma Você tem um Grande centro Urbano E tem um Momento De falta De energia Hoje Nos grandes Centros urbanos Com falta De energia Você não consegue Se deslocar Só consegue De moto E A mesma coisa Em locais De difícil acesso Onde você não tem Estradas Nós Nós montamos Com o Senai Nós temos Uma boa parceria Com o Senai Para a formação De De eletricistas Que é um problema A formação de eletricistas Então nós montamos Um sistema Uma estrutura De redes Pedagógicas Tanto De acesso A altura E Para o treinamento Inicial E depois A altura Normal Das redes Com todo O padrão De rede Normal Para a formação De eletricistas Aqui tem um Outro Link Eu vou apressar um pouquinho A gente tem também Uma prática De olimpíadas De jogos E em todas Essas práticas Seja esportivas Culturais Nós estamos sempre Agregando O tema Segurança Então nós fizemos Nós temos Uma busca De envolver A família Com o tema Segurança A família Dos eletricistas A família Dos técnicos E o Ceará É muito Bom no humor Tem muito humorista Então nós fizemos Um vídeo De 13 minutos Tem um trailer De 13 minutos Ele é um pouco maior São 19 minutos E convidamos O eletricista Para ir assistir E tal Em um cinema Isso foi feito Em várias cidades E depois ele recebe Um DVD Com um filme Onde dois humoristas Faz papel Do eletricista A tese do vídeo É o seguinte Se ele está sendo Negligente Com a condição De segurança Não usando os EPIs A morte está Acompanhando ele É um vídeo Que foi baseado Em um outro Que ele tem De um executivo Que não tem tempo Para nada E um dia a morte Chega e começa A conversar com ele A gente pegou Essa tese E deu um efeito Enorme Sempre a gente tem Depois desses Depois desses momentos Uma pesquisa Para saber o nível De assimilação E o nível De satisfação Com o que foi Adotado E foi realmente Uma satisfação Surpreendente Aqui também Participação da família Pai-herói Um programazinho Que às vezes Você leva a família Para assistir o eletricista Trabalhando E aqui já correndo Treinamento Aqui voltado Para a população Treinamento De lideranças Comunitárias Normalmente A gente leva O conceito De uso Eficiente E uso Seguro Da energia E aqui Nós normalmente Em período De carnaval Ano novo Que você tem A gente distribuía Panfletos Na saída Das estradas E você concorre Com uma porção De gente Que distribui Panfletos Campanha contra AIDS Contra isso Aí nós passamos A fazer um teatro Filmar E chamar a imprensa Isso é O número de matérias Que foi veiculada Nesse teatro Filmar condições Inseguras Condições de risco Por exemplo É muito comum Nesse período Você ter montagem De antena Para a televisão Chega E vai montar Antena Para a televisão Solta fogos Junto Em determinados locais Coloca Uma quantidade Enorme De equipamentos Ligados Em uma tomada O famoso Benjamin Cada local Tem uma terminologia Então Isso aqui É o número De matérias Que foi Veiculada Que saiu Em mídia espontânea Em função Dessa ação Que a gente fez As redes sociais Também Nós Utilizamos Bastante Aqui ainda Com relação A população Um procedimento Para tratamento De situações De risco Não situações De acidente Mas situação De risco Que envolve risco Com a população E um convênio Com o Instituto Dos queimados Porque normalmente Você tem Uma assistência Para tentar salvar A vida De quem Teve um grande Problema de segurança Mas depois A condição dele Condição Normalmente Requer várias Cirurgias E temos Um problema Que eu acho Que outras Concessionárias Também tem Que é aquele Paciente Que sai do hospital Fica em casa São os Eletrodependentes E que tem Toda uma condição De aparatos Que você não Pode ter Falta de Energia Prolongada Isso Nós temos Um Talvez tenhamos Mais do que Outros E agora Através de um Programa de eficiência Energética A gente está Colocando Solar Mas com Bateria Para que ele Possa ter Três horas De Independência Com relação A falta de Energia Aqui alguns Reconhecimentos Já finalizando A gente tem Tido reconhecimento Tanto da BERG Prêmio Gestão De Prevenção De Acidentes De 2011 Na sessão De Encerramento Jornada Latinoamericana De Segurança E Higiene Também da Nossa Fundação COG E Também do SESI Aqui a Fundação COG Também com Monitoramento Das Câmeras E o grande Desafio Realmente A busca Incessante É zero Acidente Muito obrigado